Eu sou Antônia e gostaria de saber se o brasileiro que mora fora tem que declarar o imposto de renda? Antônia, o brasileiro que deixou o Brasil certamente já fez uma declaração de saída definitiva e portanto não é mais contribuinte no Brasil. Se ele ainda tiver rendimentos aqui, esses rendimentos são tributados exclusivamente na fonte e aí não precisa fazer a declaração. Agora o brasileiro que está deixando o país, ele deve fazer uma comunicação de saída definitiva do país que está disponível na página da Receita, essa declaração e no ano seguinte fazer a declaração de saída definitiva do Brasil apresentando os rendimentos do período daquele ano, do exercício que ele está, sobre os valores ganhos.